Esses dias tivemos a notícia de que Little Nightmares 2 não será mais desenvolvido pela Tarsie Studios, que é a desenvolvedora original de Little Nightmares. Ela foi adquirida por uma empresa que quer colocá-los em outro projeto, e isso fez com que a galera na internet ficasse bem dividida sobre o que pensar sobre isso. Mas e aí, é algo bom ou ruim? Bom, pra começar, eu entendo a preocupação dos fãs, o fato de não ser do mesmo estúdio é algo que preocupa e isso é comum em qualquer obra, principalmente se pensarmos nos exemplos mais recentes como aconteceu em Inanatsuna Taizai, One Punch Man ou até mesmo Attack on Titan, apesar de eu não achar que tá tão ruim assim como alguns alegam. No caso de Little Nightmares, eu já não fico tão preocupado por algumas razões que vou pontuar, mas tem alguns pontos que são de se atentar e talvez cobrar da próxima desenvolvedora e da Bandai, que é a detentora dos direitos e a responsável por mover o jogo pra outro estúdio. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas os idealizadores originais de Little Nightmares 1 não fizeram parte da produção de Little Nightmares 2 até o final. Eles saíram do estúdio por razões internas que nunca saberemos, provavelmente não concordavam com algumas coisas dentro da empresa e resolveram sair. Eles atualmente abriram um novo estúdio e estão trabalhando em Section 9, que tá um game bem interessante e lembra bastante Little Nightmares pelo seu estilo artístico sombrio. Eu imagino que vai ser bom também. Quando sair mais informações, de repente até trago o vídeo aqui no canal. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo os idealizadores originais não estando lá, Little Nightmares 2 conseguiu ser tão incrível e tenebroso quanto o primeiro jogo. O maior problema é mover o estúdio inteiro. Por mais que os idealizadores originais não estivessem até o fim do projeto, a equipe que ficou já tem a ideia e a pegada da equipe original ou dos idealizadores originais. Por conta disso, faz total sentido a qualidade se manter extrema até o final. Agora, uma equipe totalmente nova realmente pode trazer esse medo em nós fãs do jogo. Mas ainda não sabemos qual vai ser o novo estúdio responsável pelo jogo. Quando soubermos qual será, aí poderíamos ter uma ideia melhor do que esperar. Na minha visão, eu acredito que a Bandai não vai deixar o jogo morrer de maneira nenhuma. É um jogo de extremo sucesso, com um público bizarramente muito bem engajado, que criam diversas teorias, tem diversos canais que focam bastante tempo de conteúdo nesse jogo. E a galera engaja continuamente. E o jogo consegue pegar tanto o público infanto-juvenil, como o público jovem-adulto. Mesmo sendo um jogo curto e um jogo bem macabro, ele consegue ter um público extremamente engajante. Tanto que o jogo tem quadrinho, tem action figure, jogo mobile, bonequinhos. E já tinha até uma possível série de TV que estava sendo planejada. Então eu acredito que a Bandai vai manter esse jogo vivo justamente por ser um jogo que pode dar muito dinheiro. Como já tem dado, a única coisa que me preocupa de fato é eles deixarem o jogo talvez um pouco mais infantilizado. Com um terror um pouco mais leve, ou bem mais leve. Talvez com um design um pouco mais colorido e não tão morto assim nas cores. Justamente pra pegar um público ainda mais infantil e conseguir vender ainda mais bonequinhos, entre outras coisas. Tornar o merchandising ainda maior. Não necessariamente significa que vai tornar o jogo ruim, mas também não significa que vai ser ainda melhor que seus antecessores. Vamos ter que esperar pra ver qual estúdio será escolhido pra podermos ter uma percepção melhor do que esperar. Bom, não tem muito o que dizer. A gente só pode torcer pra tudo dar certo pro próximo jogo. Ou até mesmo as DLCs, que acredito que assim como o primeiro jogo teve 3 DLCs, acredito que deve haver pelo menos uma para o segundo jogo. Por fim, o que vocês acharam da notícia? Vocês concordam comigo ou não? Deixem a opinião de vocês nos comentários, pontuem a visão de vocês sobre o assunto. Se inscrevam e ativem o sininho e compartilhem pra ajudar o canal. Eu sou o Vitinho, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!